Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui porque temos um assunto muito sério, galera. Tô pensando aqui, seriamente, em acabar com o canal do Gustavo. E, sabe, o canal... não sei, cara, eu tô achando que não tá legal, viu? Brincadeira, galera. É isso que eu vou falar pra ele. Vou falar pra ele que eu vou parar o canal dele, porque ele não tá gravando direito, que os vídeos estão ficando chatos. E vamos ver qual vai ser a reação dele, galera. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês querem vídeos de trollagem aqui, manda pra gente lá no Instagram, que é GustavoTV, no Instagram do Gustavo. Dicas de trollagens pra fazer com o Gustavo, beleza? Então, vou lá. Agora, ele deve estar jogando ali na salinha. Eu vou lá, falar pra ele que a gente vai parar com o canal. Acho que ele tá lá. Eu vou esconder a câmera aqui, galera. Vou deixar bem embaixo aqui. Você viu que tiraram aquela zelinha de início? Tiraram? Tiraram, cara. É que eles tinham precisado voltar pra seleção? Não tem, ó. É? Ah, não tem. Tem como... Por que será que fizeram isso? Porque eles estão querendo cada vez mais esquecer o Salve o Mundo. Daí você tem que pegar aqui. Mas tem a... Como é que tem a ver com o Salve o Mundo? Olha, a gente tem que fazer o Salve o Mundo, então... Ó, tem que se falar ainda. Ah, é? É. Agô, não precisa falar sério, conversar uma coisa, cara. É, tá. Ó, eu tava pensando aqui, analisei seu canal, tudo, sabe? Deixa eu abaixo aqui. Analisando seu canal aí. Eu tô achando que é melhor a gente parar com seu canal. Tá zoando? Eu acho bom. Por quê? Ah, parece que você não tá gravando direito. Como não? Postei vídeo hoje. Você tá postando. Eu sei, mas... Sabe, os vídeos tão flopando. Não tá... É, teria que mexer com culpa do YouTube, né? Seus inscritos não andam, cara. Seus inscritos vivem com 908 mil, 908 mil. Vai pra 909? Vai pra 908. Né? Não vai, cara. Tá muito ruim, cara. Chega, tá chato, pai. Essa questão aí de 908, 89. Porque ele, tipo, não tá entregando direito algumas coisas. É? Tipo, você ganha inscrito e de repente você perde tudo. Minha mentira. Tudo que você ganha, você perde. Ganha, perde. Então eu tô achando que é melhor a gente parar, viu? Será, pai? O que você acha de parar? Não sei, pai. Vai ter questão de inscritos também. Gente, inscritos bastante tem. Ah, vamos fazer o quê, boa? Tipo, que já é fã mesmo. Eu sei. Eu sou que é fã. Eu realmente gosto. Ah. Dá pra continuar gravando, tipo, pro povo que gosta mesmo. Mas, tipo, daí... Vamos pro TikTok. Grava o TikTok. O que você acha? Vai ter sua clube. Meu TikTok tem mais seguidor do que eu. Sério? Também você não posta nada no TikTok? Você quer que eu tenha seguidor como? Tem que... Sério, que daí a gente não consegue partir. Mas eu tenho... Eu tenho um blog legal no YouTube, tipo... Não, mas a gente tá decidido, boa. A gente vai parar. Vamos fazer um vídeo aqui. Eu vou ligar a câmera aqui. Não, pai. Vou fechar a câmera aqui. Faz um... Não. Vamos fazer um vídeo de despedida. Não, pai. De nada. Eu pego e faço um vídeo de despedida. Sim, boa. Tipo, de nada. Tchau, galera. Tô vazando. É, você vai... Você vai... Não, pai. Não sai melhor do sentido. Você vai explicar pra galera. Você vai falar, galera, esse aqui é o último vídeo meu. Eu vou parar. Do nada. Do nada. Vai tirar um foto minha com aquela cinza ali. Sim. Sim. Tô vazando do YouTube. Sim. Não, pai. Não faz mudar sentido com isso. Faz sentido, sim. Do nada. Do nada. Não é do nada. Pai, do nada. Não, não é do nada, Goya. Pai, é... Eu analisei bem seu canal, cara. Seu canal tá horrível. Pai, eu quero continuar gravando pra aquele povo que gosta, pai. Pra aquele povo que realmente é fã, tudo aí. Cara, o YouTube não tá entregando nem pra eles. Seus comentários, tudo desativado. Porque é um ruim esse negócio aí, cara. Né? Então, vamos fazer um vídeo aqui, Goya? Não, pai. Vamos fazer um vídeo falando pra galera que, infelizmente, a gente decidiu parar. Porque não tá compensando o tempo que tá gastando no canal. Você não tá animado. Pai, como assim? Calma. Não, você tá zoando aí. Por quê? Animado, pai. Eu posto, eu vejo o olho e fiquei não animado ali quando eu tava gravando. O que será que você gosta aí? Pra gente gravar o vídeo pra você... Ah, não, pai. É, não. Ah, não. Pra gravar o vídeo pra você falar pra galera se despedir da galera aí, cara. Não, pai. Eu não vou ficar editando o vídeo pra você mais, não. Pai, do nada. Tipo, eu tô lá. Ai, galera. Eu tô quase terminando a partida aqui. Dei nada pra ela falar com aquela cara lá assim e assim. Sim. Se você falar, galera, foi uma decisão difícil. Eu vou falar pra você o que você tem que falar. Você vai falar pra galera. Galera, eu tô com aqui um assunto sério pra falar pra vocês que eu vou parar com o canal porque... Do nada. Eu tô muito triste com tudo que tá acontecendo com o meu canal. Tipo, eu dou meu sangue aqui, posto vídeo todo dia e eu não sou reconhecido e... Nos outros canais. Por que que tá nos outros canais? Vai continuar? Óbvio. Mas por que o meu vai acabar? O meu que tá quase chegando a um milhão. Por que não vai chegar a um milhão nunca? Ah, não, pai. Eu vou ter que tentar dar um jeito de novo, não. Do jeito que tá aí, não chega nunca, viu? Pai, dia de 2017, eu gravei, gravei, lutei pra tentar chegar nos um milhão, faltando tipo, 80 mil inscritos ou você vai falar... Vou dar um tchau ali? É. Não, pai. Não. Ai, que susto, cara. Meu, tem uma fera aqui junto com o... Trás de mim aqui, começou a roncar atrás de mim aqui esse bicho, cara. Mas então é isso, vamos então fazer o vídeo. Não, pai. Se despedindo aí da galera. Não faz o menor sentido dizer... Como não? Não expliquei tudo pra você. Faz sentido. Tá, vamos fazer. Quem tem que falar isso? Você vai querer parar o canal? Não, né, pai? Você vai perguntar, não. Você vai querer parar o canal? Pai, é lógico que eu não vou querer parar o canal. Tipo, lá no início, eu comecei aqui na ponta lá pensando, cara, eu quero aquela placa de um milhão. Quero ser reconhecido pelos fãs. Ninguém é esse. Pelo quê? Fãs. Fãs. Entendeu? Grave o vídeo pra aquele povo que gosta. Entendeu? Eu não quero parar. Tipo, se não dá, eu quero gravar. Mas eu acho melhor parar, assim, Gu. Então, vamos lá. Vamos chegar de balela. Vamos gravar o vídeo. Deixa eu ligar. O que quer que eu fale com você? Eu falo com você. Ah, pai, vamos pro seguinte. Eu vou falar com você, vai. Não, pai. Vamos pro seguinte. Eu dou um jeito lá e edito, mas eu sei que eu vou ter que continuar postando, Não, eu vou aqui com você falar. Não, não, não. Vai, Gu. Faz cara aí de... Fala, galera. Beleza? Hoje a gente tá aqui pra falar um assunto muito sério. Né, Gu? Ô, pai. Não dá pra acabar o canal, pai. Tô falando. Isso dá spoiler, assim, Gu? Não, vamos fazer de novo. Mas eu já falei que eu não vou acabar. Gu, você tá dando spoiler, Gu. Calma. Spoiler do que? Não vai nem... Não, não. Lógico que eu vou postar. Não, pai. Não vai. Não vai. Não vai. Galera, beleza. Hoje eu tô aqui com o Gustavo. Né, Gustavo? Ô, pai. Porque tem um assunto muito sério pra tratar com vocês, galera. Eu sei que vocês são fãs há muito tempo. O canal já existe desde quando que existe, Gu? 2017. 2017. Março de 2017. Inclusive, é o aniversário. Quase o aniversário do canal. O que dá pra fazer é dar uma pausa. Tipo... De pausa do quê? Do canal, pai. Gravar pros outros ali. A hora que melhorar, volta. Mas acabar... Se você dá pausa, você mata o canal de vez, cara. Não pode? Então, não dá pausa, pai. Então, a gente continua gravando. Deixa eu terminar. Vamos fazer o vídeo, não? Vamos. Galera, beleza. Hoje eu tô aqui com o Gustavo, porque a gente tem um assunto muito sério pra tratar com vocês. Vocês que são muito fãs do nosso canal, tá aqui desde 2017, não é, Lu? De março de 2017. De março de 2017, mas... E hoje eu quero falar pra você, Gu, que nós temos uma trollagem aqui. Que trollagem, pai? Ah, não, pai. Eu vou acabar com o seu canal, Gu. Cara, eu não ia conseguir acabar com o canal. Tipo, quase uns um milhão ali. É. Galera, não importa, ó. Hoje, o que menos importa pro YouTube são os inscritos, galera. Inscrição hoje não vale mais nada. Você sabia, né, Gu? Claro. Flow do YouTube, hoje, inscrição, galera, é zero. É nada. Você pode ter o quê? 20 milhões de inscritos, mas seu canal fica dando, tipo, 3 mil... Não, cara, não. Não interessa. Não pode ver. Não importa quantos inscritos você tem. O importante, galera, é você se dedicar, é você levar alegria pra galera. Isso. É você estar todo dia animado ali, fazendo, entregando o seu melhor, né, Gu? Isso aí, galera. Inclusive, eu abri o Fortnite e ganhei um presente. Ganhei um presente ali, ó. Isso aqui. Não sei. Cara, foi aberto, não. É. Não importa, galera. Ó, basta ficar ligadinho todo dia aqui no canal. Vocês vão ver que tem conteúdo novo aqui, tá certo? Às vezes o YouTube não entrega, às vezes não chega notificação, né, Gu? Ah, inclusive, aproveitar, né? Que eu tô aqui. Ó, inclusive, ó, aí, ó. Quem me deu um presente, pai, foi a Epic. Uau. O meu pai no Fortnite, galera, que é Gustavo TV, ó. Isso. Pode me apoiar. E vai ter muito conteúdo novo aqui, galera. Pode ficar tranquilo. A gente não vai desistir do canal, não. É trollagem. É trollagem. A gente desistiu do Gustavo TV Games. Mas porque a gente quis concentrar tudo aqui, galera. Isso. Então, fica tranquilo que aqui vai ficar, você vai ter que aturar o Gustavo por muito tempo ainda. Até quando ela tá idosa, você só tem que estar. Nossa senhora, você vai estar igual aquele Isaías Papinho lá, né? É, o velho da slime. O velho da slime lá, é. Sei lá, fazendo slime. Ai, deu certo. Meu slime. Você vai começar a fazer slime também. É, então. Vamos bombar ali. Então é isso, né, Gu? Esse é o vídeo. Então, galera, dá um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu e fui. Fui também.